Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Unição topista, velho! Valeu, gente! Obrigado! Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E nesse dia 31 do 3, um dia aí para onde a ditadura militar brasileira comemora mais um ano, mais um ano aí desta marca horrível na história do nosso país. E para poder lembrar deste evento, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos está realizando uma atividade que se chama A Ditadura no Chão da Fábrica. Faz parte aí de diversas discussões aí que o sindicato vem fazendo. Já cobrimos uma dessas atividades e vamos estar lá novamente para poder conversar aí com as pessoas, né? E tentar aí levar esse debate aqui que o sindicato está fazendo para o canal Mesa de Debates. Então fique com a gente e acompanhe aí como que foi este evento. Eu estou aqui com o Weller, né, do Sindicato dos Metalúrgicos. Weller, qual que é a importância desse evento hoje? Bom, o sindicato faz este evento para a gente debater o tema do que foi a ditadura militar no nosso país e traz como tema a ditadura militar e o chão de fábrica, porque muitas empresas aqui da nossa região, como a Embraer, por exemplo, colaboraram com a ditadura militar na perseguição aos ativistas que a gente tinha na época. E é um evento em que você reúne o pessoal da velha guarda, os anistiados, mas principalmente para os jovens operários que a gente tem hoje nas fábricas, a gente precisa fazer esse debate porque é parte da educação política que a gente tem que dar para a nossa classe. Se hoje a gente pode fazer uma greve, se hoje a gente pode fazer uma manifestação, fazer uma assembleia, é porque no passado muita gente enfrentou a ditadura, foram perseguidos, foram presos, muitos morreram e as famílias sequer conseguiram enterrar os mortes da ditadura. A gente tem aí a Comissão da Verdade, os grupos de anistias que fazem esses debates até hoje e nós achamos que é importante discutir com o pessoal das antigas, relembrar o que foram esses momentos difíceis, mas de muita luta e principalmente para a rapaziada mais jovem explicar o que foi a ditadura militar. E o Heller, para a gente finalizar aqui, muito se fala de democracia, mas no chão de fábrica não tem democracia, né? Exatamente, falam que a gente vive numa democracia, nós achamos que é uma democracia burguesa, porque hoje o trabalhador não tem estabilidade no emprego e se ele levanta o braço para lutar contra o patrão, ele sofre perseguição do mesmo jeito. Não é igual no passado, que era torturado e tudo mais, mas é a demissão na certa quando o trabalhador se coloca à disposição de estar lutando contra a ganância dos capitalistas. Então hoje o que existe é uma democracia burguesa. Então é isso aí, muito obrigado, Heller. Isso aí, tamo junto. Eu estou aqui com o Toninho, dirigente do PSTU. Toninho, mais um ano aí que a gente lembra do golpe militar, do golpe burguês militar, civil militar. Qual que é a importância aí da esquerda, dos sindicatos, lembrar desse dia de hoje? Olha, esse é um dia que nós não podemos esquecer nunca. A gente tem sempre que relembrar, porque nós precisamos conhecer o nosso passado para preparar o nosso futuro. Então nós não podemos esquecer do golpe militar que houve nesse país, muita gente torturada, muita gente desaparecida, muita gente que foi exilada. Então nós temos que fazer isso. O vídeo é que o que aconteceu no 8 de janeiro, lá não podemos permitir mais que isso aconteça. Porque como nesse país ninguém foi punido, os militares não foram punidos, os torturadores não foram punidos, eles estão sempre rondando a sociedade. Estão sempre aí, estiveram no governo, estiveram no governo já várias vezes. E nós temos que relembrar por isso, para que ditadura militar nunca mais desse país. Você cita aí o dia 8 de janeiro, né? Como evitar que dias 8 de janeiro aconteçam e como evitar que dias 31 de março ou 1 de abril aconteçam aí na história? Olha, primeiro é preciso punir. Não só aqueles que fizeram a tentativa, que efetivamente estavam lá no 8 de janeiro, mas quem mandou fazer, quem foram os comandantes, quem foram os chefes, que precisam também ser punidos. E aqueles que financiaram. Nós sabemos que muitas empresas financiaram aquilo, principalmente no agronegócio. Então tem que punir todo mundo. Aqui nesse país é tudo por acordo, tudo que os argentinos chamam de concentração. E não se pune ninguém. Então é preciso punir aqueles que fizeram tentativa de golpe e aqueles também que fizeram o golpe em 64. Boa parte deles ainda estão por aí, interferindo politicamente no país. Então é isso aí. Muito obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Eu sou aqui com o Gradela, um importante lutador daquela época, que é um dos que lutaram aí milhares contra a ditadura. Gradela, a primeira pergunta que eu faço pra você é o seguinte. Muita gente que não tem conhecimento daquela época, acha que os militares podem ser uma saída perante a crise do país. O que você acha desse tipo de análise? Olha, o pessoal mais jovem, eu acho que é importante que a gente passe pra eles, como eles não viveram o período da ditadura, viveram só um período democrático na sua vida, na sua vida já adulta, de adolescente, é importante que a gente passe pra eles, mostre o que aconteceu na época dos militares, a censura, a tortura, os assassinatos, e principalmente a censura à imprensa, aonde ninguém poderia se reunir, a repressão às associações trabalhadoras. Esse daí é uma questão que a gente tem que fazer. Quanto à questão, quanto à questão dos mais velhos, como nós que passamos a nossa juventude enfrentando a ditadura, desde a época de estudante, depois na nossa fase aí de luta adulta, os operários que estão aí, que sofreram isso daí, aí não há dúvida. Nós temos que dizer, ditadura nunca mais. Sim, nós vivemos aí num período de crise política, né, e onde a gente existe uma extrema direita que, se bobear, ela não torna um inserviço, né. O que que, como combater essa extrema direita, né, que é saudosista, inclusive, da ditadura militar? Olha, o Brasil teve um problema. Nós anistiamos militares, torturadores, assassinos, é quando se anistiou os presos políticos. Então, aqui no Brasil, não foi como nos outros, que se foi a fundo para ver a responsabilidade de cada um. Então, o que o país precisa fazer é, nenhuma anistia com os golpistas agora, que tentaram esse golpe no dia 8 de fevereiro, nenhuma anistia para os militares que ajudaram, que tramaram junto com eles, aqueles militares que tramaram junto, e nenhuma anistia para os empresários que financiaram todo aquele movimento. Por quê? Porque tem que ficar muito claro o que o país tem que fazer. O país não pode aceitar, de maneira nenhuma, essas ameaças autoritárias, fascistas que estão aí. Muito obrigado, Caradela. Polo, obrigado a vocês, sempre presente aí com a gente na luta. Eu estou aqui com o Herbert, da Embraer. Herbert, qual que foi a relação aí que a Embraer teve com a ditadura militar? Bom, primeiro de tudo, ela nasceu com a ditadura militar, com militares reacionários do CTA e do ITA, foram um dos criadores da Embraer, e ela já nasce com esse DNA repressivo, porque desde o nascimento, ela usava os métodos repressivos contra os trabalhadores para poder aumentar a exploração. E depois, concretamente, ela carregou isso ao longo dos anos, reprimindo greves, perseguindo ativistas, demitindo, inclusive, grevistas, que depois, inclusive, não conseguiam empregos na região. Sim, e hoje, a Embraer mantém essa postura aí ditadorial com os trabalhadores? Sim, a Embraer tem uma postura muito anti-sindical dentro da fábrica, essa postura anti-sindical a gente percebe com muita força, com demissão de ativista, não deixa, os sindicalistas não tem a liberdade de atuar dentro da fábrica, e na nossa opinião, isso é herança do que esse RH da empresa aprendeu com o período da ditadura militar, com certeza. Então, é isso aí, muito obrigado, Herbert. Obrigado pela participação e pelo convite. Eu estou aqui com a Janaína, do PSTU também, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos. Janaína, o que representou a ditadura militar aí para as mulheres? Foi um dos piores crimes que aconteceu nesse país. A violência entregada, principalmente na tortura a mulheres, foi estarecedora, são crimes que são imprescritíveis e assim devem sê-lo. Infelizmente, as pessoas que cometeram esses crimes no Brasil seguem sendo homenageadas, como é o caso do Brilhante Ustra, criminoso e conhecido no país, reconhecido pelos crimes que cometeu, nós precisamos exigir reparação e justiça, não para as pessoas que perderam suas vidas na ditadura, porque as vidas a gente não recupera, mas para os seus dependentes, para os seus filhos, seus netos e todas as pessoas que têm aí essa herança de lutadores que fizeram uma luta importantíssima nesse país, que nos garantiu o direito hoje, inclusive de estar falando com vocês no Mesa de Debates. Perfeito. E, Janaína, qual que é a importância do evento de hoje? É fundamental. É para nós não esquecermos e para não acontecer nunca mais. Nós não podemos admitir uma ditadura que tortura, que ceifa vidas, que amputa direitos da classe trabalhadora, como aconteceu nesse país. E, em nome dessa história e de tudo que aconteceu, nós precisamos seguir lutando para que nunca mais se repita. Maravilha. Muito obrigado, Janaína. Obrigada a vocês. Uma boa noite. Estou aqui com o Marcílio Souza Lima, ele que foi trabalhador da Embraer, trabalhando na empresa até 84. Marcílio, conta um pouco da sua história na empresa. Bom, eu era técnico em eletrônica, formado pela ETEP, entrei na Embraer em 82 e saí em 84, nessa greve. Eu trabalhava na área de ensaios em voo. Minha função era auxiliar de engenheiro, que é o que o técnico era naquela época. Eu trabalhava das 7 até as 18 e 15, se não me engano. E, muitas vezes, a gente acabava saindo da Embraer e vindo para o sindicato para poder ver quais eram as movimentações que estavam acontecendo em relação às questões trabalhistas. E como que era a relação entre os trabalhadores e a empresa? Bom, a Embraer era uma empresa surgida do governo militar, era uma representante do governo militar, uma empresa completamente militarizada. A empresa era uma empresa que praticava ótimos salários, excelentes salários com relação às outras empresas da época, mas não havia uma liberdade de se falar até a respeito das coisas trabalhistas. A gente viu uma época bastante difícil, nos anos 80, 70, 80, foram anos bastante difíceis. E você, para a gente finalizar aqui, você falou aí de uma greve, acho que de 82, 84, né? 84, 84, 83 e houve uma outra, na qual foram demitidos alguns trabalhadores, quatro trabalhadores foram demitidos em 83 e em 84 nós fizemos essa greve para pedir aumento de salário, reajuste nos salários, que a coisa estava difícil, a recessão estava muito alta, a inflação naquela época era uma inflação absurda, as pessoas dessa geração provavelmente não vão entender o que é uma inflação de 30, 40% ao mês, é um negócio difícil até de mentalizar, mas era a situação que nós vivíamos na época. Então, a greve se deu em função de pedido de melhores condições de trabalho. E, Marcílio, para a gente agora finalizar agora de vez, né? Nós vimos, a gente acompanha várias pessoas, né? Que muitas delas não viveram naquele período, falando que os militares têm que voltar para responder, a crise que o país vive. Você que viveu aquela época, o que você acha desse tipo de argumento? Então, na verdade, eu não acho, né? Eu tenho certeza. O governo militar é um governo extremamente repressor, né? Não havia possibilidade de se falar ao que se pensava. Para você ter uma ideia, se eu saísse às 8, 9 da noite na rua, logo passava um carro e fazia... O que você estava fazendo na rua? Se tivesse um grupo de 3, 4 pessoas, a polícia ia chegar e falava de se pensava. E dentro da empresa, a empresa era uma empresa militar. Então, ela contava também com o aparato da polícia aeronáutica, que estava ali exatamente dentro do CTA. E qualquer movimentação que acontecesse, mais politizante, qualquer discussão mais complexa dentro da empresa, a repressão era rapidíssima, porque o sol já vinha por dentro da pista do aeroporto mesmo. Então, era bastante difícil. Não havia liberdade, não havia possibilidade de se falar sobre as questões políticas mesmo, né? No local de trabalho, então, você não podia se manifestar praticamente de forma nenhuma. Era trabalhar e trabalhar, né? Não reclame, porque se você reclamar... Hoje em dia já é assim, mas naquela época era bem pior, né? Para você ter uma ideia, a gente foi tirado da empresa com... Eu fui tirado com dois PAs, dois policiais aeronáuticos, armados, né? Armados com armas pesadas. Eu não entendo de armamento, né? Mas eu sei que eram armas pesadas. Qualquer arma para mim me dá medo, né? E eles nos tiraram... Cada um de nós foi retirado da empresa com caras armados. É uma truculência, né? Diferente de hoje em dia, que nas empresas há uma certa liberdade, mas se os patrões acharem, hoje em dia também, que é necessário dar porrada, eles vão dar. Naquela época era mais automático, né? Tudo bem? Então, é isso aí. Obrigado, Barsílio. Obrigado a você. Espero que tenha sido útil essa colaboração. Eu estou aqui com o Haas, ele que é também trabalhador da Embraer. Haas, como que o período da ditadura reflete aí no chão da fábrica da Embraer hoje? Eu acho que a intenção de criar uma empresa aeronáutica no Brasil foi algo muito marcante e fundamental. Porém, da maneira como isso foi construído no período do regime militar, principalmente por ter sido uma empresa criada por um brigadeiro, foi tudo desenvolvido nesse cenário onde a ditadura militar, ela imperava e agia, coagindo tanto para fora das empresas, quanto também isso refletia de uma maneira muito forte dentro da empresa. Nos estudos a gente vê que havia relatos de trabalhadores que naquela época já estavam sendo educados a trabalhar com policiais armados, etc. Então, era uma coisa muito opressora desde o princípio. Sim. E, Haas, como que andam as lutas da Embraer hoje? Então, todo esse período da ditadura militar, ele reflete no comportamento da empresa até hoje. Então, ali, ainda nos dias de hoje, com todas essas falsas liberdades democráticas, direito que a gente supõe ter, a gente acaba sendo educado por esse sistema militar no que diz respeito à relação capital-trabalho. Então, os trabalhadores hoje da Embraer, eles trabalham meio que na base do medo mesmo, de perder o emprego e etc. e tal. E o capitalismo, ele conseguiu capitalizar muito bem esse medo, esse receio, ele conseguiu manter isso através do princípio de altos salários, etc. e tal. E hoje, a gente já não vive mais nesse cenário onde a Embraer, depois da estatização, ela paga altos salários, da estatização não, inclusive da venda da Embraer. Então, depois que ela foi vendida, esses reflexos continuaram. E hoje, a gente já não está mais vivendo esse período onde a Embraer é uma fábrica, onde remunera bem, os trabalhadores têm direitos. E é uma classe que está totalmente ainda, é uma parte da nossa base aqui dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região, que está ainda, de certa forma, precisando despertar que, através das lutas, a gente conquistou direitos lá atrás, mesmo no período da ditadura. E hoje, eles ainda não compreendem que, através da luta, nós podemos reaver direitos históricos que, inclusive, desde 2017, a Embraer nasceu na convenção coletiva e as pessoas, elas vão aceitando porque elas foram cotadas por causa dessa política da época da ditadura militar. É isso aí, muito obrigado, Rás. Eu agradeço, acho importantíssimo o trabalho que o sindicato está realizando hoje, né? Quero saudar o canal também e dizer que uma coisa que é muito marcante é... A sociedade, ela evolui o tempo todo. E para que a gente possa continuar evoluindo, é importante que a gente fortaleça o sindicato, que as pessoas falem com o sindicato, que as pessoas entendam o sindicato como representantes e os trabalhadores, para que a gente possa construir nessa história de luta que você tinha me feito na última pergunta. Muito obrigado. Então, essa aí é a palavra do Rás. Eu estou aqui com a Ana do Ilaes. Ana, como que você avalia a atividade de hoje? Muito boa, muito importante, né? É importante a gente debater a questão da ditadura no país e a necessidade de reparação, especialmente o papel que cumpriram as empresas e como que repercutiu a ditadura no chão de fábrica. E estava fazendo esse debate com os trabalhadores, com os operários, com amistiados. Aqui nós temos um número grande de amistiados. É bastante importante. Isso aí, muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Eu estou aqui com o Renatão, ele que é mais um dos que lutaram aí contra a ditadura militar. Atualmente aí é militante da resistência do pessoal. Renatão, conta aí um pouquinho aí da sua história aí de luta daquela época. Olha, eu acompanho o movimento sindical desde 1982, quando eu entrei na General Motto. Por que eu falo acompanho? Porque em 1982 eu não tinha nenhum tipo de consciência do que estava ocorrendo, quem eu era, qual o meu papel na sociedade. Eu tinha acabado de me adentrar na empresa. Quando chego em 1989 é que me desperta exatamente o que é um e o que é outro que eu começo a ter, a consciência de classe. E a consciência de classe fez com que eu, na verdade, não só lutasse, fiz a luta dentro da fábrica, mas como também fui dirigente desses movimentos que aconteciam. E sei exatamente o que significa essa iniciativa que o sindicato está fazendo até o dia de hoje, tanto para reparação como para punição das pessoas responsáveis, que não deixaram ter a liberdade que nós deveríamos ter até o dia de hoje. E as fábricas sempre, na vida, lutaram em cima ou fizeram as suas repressões. Agora, infelizmente, até hoje, tanto os donos de empresas como os dirigentes das empresas não foram punidos pelas atrocidades que eles vieram fazendo com os trabalhadores desde aquela época. Então, hoje, ter consciência é contar para os trabalhadores mais novos exatamente a história para que não acabe, pode ser que não acabe, mas que diminua o sofrimento. E você falou aí da GM, qual que era a relação aí da GM com a ditadura? A relação da GM, a GM já teve no passado uma, digamos assim, é uma, como é que eu posso dizer, dentro da fábrica tem um chefe que cuidava da institucionalidade, um departamento institucional, é essa a palavra que eu queria dizer. E a GM tinha o departamento institucional. O que significa o departamento institucional? Alguém da General Motors, que era da gerência ou da parte da direção da empresa, que sairia dali só para saber, para tomar qual seria as ordens institucionais para colocar dentro da empresa. Então, na ditadura militar, ela tinha as relações institucionais. Relações institucionais são pessoas exatamente que tiram do governo quais são as ordens para aplicar dentro da fábrica. E aí, dentro da ditadura militar, as repressões foram colocadas dentro desse departamento, que era o departamento institucional da empresa. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, Renatão, eu infelizmente vejo muitos jovens, muita gente que não viviam naquela época, sentiam, pediam a volta dos militares perante a crise política e econômica que o Brasil vive hoje. Eu queria que você falasse um pouco para essa galera aí que não conheceu o que foi a ditadura, qual que é o perigo, qual que é o malefício da volta dos militares? Olha, o malefício é muito grande, mesmo porque acho que os trabalhadores de hoje, ou os jovens de hoje, não sabem o que significa quatro pessoas paradas no meio da rua e um policial chegar e dissolver essa roda porque não pode estar conversando dependendo do horário e ter um toque de recolher. Por exemplo, muitos jovens que hoje, com 16 anos, você pode ficar numa rua, pode conversar na rua livremente e diversos assuntos, não poder, não conversar na rua, mas nem colocar os assuntos que você tem, você tem as suas coisas. E são o mínimo que a pessoa pode ter. Hoje eles têm essa liberdade. O dia que alguém reprimir uma liberdade dessa, eles vão saber exatamente o que significou. a ditadura militar lá atrás. Então, eu falo para você, quando um jovem sabe o que é liberdade, jamais ele vai querer ser reprimido. Nem dentro de casa e muito menos por um governo que não nos traz nenhum benefício. Então, é dessa forma que o jovem tem que começar a enxergar. Tá certo, Hernandão. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço que você recebeu. Eu estou aqui com o Josias, ele que aí foi trabalhador da GM, participou aí das lutas da GM na época da ditadura. Josias, conta um pouco aí pra gente como que era aquela época. Tudo que eles falaram ali é real. A GM, por exemplo, tinha uma sala lá que o cara entrava na sala, quando ele entrava naquela sala, ali eles faziam tipo uma tortura nas pessoas. E tem uma coisa, a GM, não só a GM com a Volker, as fábricas, ela só contratava o cara pra ser chefe lá, só o cara forte, que é ex-militar, né, pra poder reprimir as pessoas. Eu trabalhei no Matarazzo, no Matarazzo, tinha uma sala também, que fazia isso. Uma vez eu fui parar nessa sala, mas como eu fui um cara, eu era um cara muito rebelde, o chefe lá era o Jucão e o Hércules. Eles tentaram me bater lá dentro da sala. Eu queria um pandemão dentro da sala, né, eu fui pra cima deles e saí correndo e falei, ah, não. Aí chamaram o médico e diziam que eu tava louco. Aí eu falei pro médico, se vocês me mandarem embora, o dia que eu saí daqui, se eu contratar esses dois, eu macho os dois aqui. Aí eles pegaram o médico e falaram, se não, se não vai embora pra casa, fiquei quarta, quinta e sexta, sabe, domingo, segunda-feira, eu voltei a trabalhar. Não mandaram embora. Aí eles me chamaram no escritório e falaram, olha, tudo bem, você vai começar a trabalhar, não vai acontecer nada com você. E eles faziam isso. Era prática das fábricas, batei em um trabalhador. Sim, e pro pessoal aí que pede a volta dos militares, o que você tem a dizer pra eles? É um absurdo, porque eles não conhecem. Quem pede a volta dos militares, principalmente os jovens que não conhecem, nunca mais eu quero isso. Eu, com 74 anos, eu peguei um pouco dessa parte da época dos militares. Era triste pra gente, entendeu? Você não tinha liberdade, você não podia falar. Na GM, por exemplo, a chefia que tinha lá, era tudo carafortão, grande, que reprimia as pessoas. E você não podia reclamar. Chegava na sexta-feira, na quinta-feira, e chegava lá, olha, sábado e domingo você tem que vir. Se você não fosse, era pertenido. Então, era uma coisa muito forte na época que existia no Brasil. E essa juventude que hoje está ali, não conheceu isso. Então, pra mim, eu nunca mais quero ditadura. Porque a ditadura era uma coisa muito, muito, era um terror pra população. Muita gente morreu, muita gente desapareceu. Na GM, eu vi um caso lá, que na realidade, esse cara trabalhava no nosso meio. Ele era um cara meio esquisito, ele não conversava muito com a gente. Ele vivia só isolado. Um dia, a gente que estava sentado na hora do almoço, chegou dois caras de terno, põe a mão no ombro dele e saíram os dois. Nunca mais eu vi esse cara. Não sei o que o cara era. Então, eles eram pertenidos nas fábricas, na década de 70, de cada palavra. Eu mesmo, pra falar a verdade pra você, eu fiz direito explicado aqui. Eu segurei meu emprego na fábrica, no pau, na marra. Até o relatório que é grandão ia explicar, você não cresceu, imagina que tivesse crescido. Mas era isso. O que vocês estão falando aí é tudo real. Então é isso aí, um prazer conversar com você, muito obrigado. Vocês desculpem, porque eu coloquei dentro. Os livros eu tive que tirar, mas não estava conseguindo falar, cara. Eu ia falar hoje, mas não vou falar. Não tenho contigo de falar direito. Não, não vou falar não. Mas é isso aí. Tá bom? Mas o nome... Eu estou aqui com a Larissa, militante aí da Juventude do PSTU. Larissa, qual que é a importância desse tipo de atividade aí pra juventude? Não, eu acho que, antes de começar, Guilherme, saudações aí a todos, né, que estão nos acompanhando. A importância de rememorar, de resgatar o impacto da ditadura, eu acho que é importante a gente lembrar no início que a nossa semana, ela começa, essa semana, com um marco de violência, está lá alastrando pelas escolas, né? Com a infeliz morte da professora Elisabeth e uma série de tentativas que, inclusive, aqui na cidade, né? Nós tivemos também a tentativa na escola Estevam Ferri, que são reflexos dessa extrema-direita organizada, com discurso de ódio que legitima a violência entre os mais jovens e entre todo o conjunto da classe trabalhadora e que nós precisamos combater. E como que se combate isso? Conhecendo o passado recente que nós tivemos, que é da ditadura militar. É um passado que perseguiu o conjunto de trabalhadores, o conjunto da população que tentava se organizar por uma sociedade diferente. Então, é muito importante que nós nos organizemos pra conhecer esse passado, pra que eles não se repitam. Perfeito. E aqui, em presente, tá aí várias gerações de lutadores daquela época. O que que essa geração de lutadores tem pra ensinar aí pros jovens? Muita coisa. Eles foram os vitoriosos. Foi graças a essa resistência dos trabalhadores que hoje estão aqui, que vivenciaram esse passado recente, que foi destruída a ditadura militar, que foi derrubada, que foi a ação de resistência dos trabalhadores que permitiu que a ditadura caísse. Então, que esse passado não volte mais. É isso aí, muito obrigado. Eu agradeço o espaço e tamo junto. Nem ontem, nem hoje, ditadura nunca mata. Eu estou aqui com o Renato, né? Ele que é do Sindicato dos Petalúrgicos. Renato, como que você está avaliando a atividade, as discussões? Então, eu acho que é muito importante nesse dia de 81, nessa data histórica, principalmente pra classe trabalhadora brasileira, que é uma data muito triste, que aconteceu em 64, 31 de março de 64. E o sindicato aqui está com uma política muito forte, sistemática, de, de fato, punir as empresas que colaboraram com a ditadura. Então, assim, estamos bastante felizes aí pela quantidade de trabalhadores que vieram aqui, os amistiados, né? E nós não podemos deixar impune. O Brasil vive já muitos anos de impunidade com esses militares. Nós estamos vendo ainda que eles não largam a cena política nesse país. Então, essa atividade minha de hoje aqui é pra impulsionar cada vez mais. Nós não podemos aceitar que qualquer censeamento, regime ditatorial, mais uma vez, no nosso país. A classe trabalhadora sofreu muito, sofre até hoje. E vale ressaltar, viu, o Grego, que nas fábricas ainda impera o regime militar. Apesar de nós termos avançado muito com a Constituição de 88, mas dentro das fábricas ainda, boa parte dos trabalhadores não tem liberdade sindical, liberdade de opinião e organização. Então, por isso, nós sigamos na resistência mesmo agora, pós-88. Então, assim, é importante essa data, no dia de hoje, dizer ditadura nunca mais. E, Renato, aí pra gente terminar a nossa conversa, né? Hoje a gente tem o tal do fenômeno da extrema-direita, né? Uma extrema-direita que é colpista. Como enfrentar essa extrema-direita? E se as conciliações aí que o atual governo vem fazendo é prejudicial ou não pra esse enfrentamento? Na minha opinião, isso já externamos aqui, inclusive, na pós-8 de janeiro, com a tentativa de golpe de Estado nos setores fascistas, né, de extrema-direita no país. E nós achamos que, nesse momento, é preciso discutir a autodefesa dos movimentos sociais, dos sindicatos, porque essa extrema-direita, ela não vai pra casa, né? Ela não vai pra casa e é ainda o fantasma dela nos homens. Então, nesse momento, as alianças que o PT vem fazendo de não ter punição pra esses generais, que foram conivente, com essas manifestações golpistas, acampamentos na porta dos coateis, e é um erro grave. Nós achamos que o governo, envolvendo o governo do PT, com todas as contradições que existem hoje, tem que ir pra cima desses militares, sim. Então, por isso, na nossa opinião, qualquer conciliação nesse momento é derrota pra classe trabalhadora. Então, é isso aí. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Guilherme. Eu estou aqui com a Eugênia, ela que foi um dos palestrantes aí, uma das palestrantes aqui do evento. Eugênia, primeiramente, qual que é a avaliação que você teve aí de hoje? Um evento muito bom, muito rico, informações, comparecimento do público. O público também participou, falou bastante, trouxe informações novas. Foi muito rico, entendeu? E qual que é a importância política desse evento? O posicionamento das pessoas, pela importância da responsabilização das empresas. Eu acho que é muito importante colocar isso pra fora e informar as pessoas a respeito dessa necessidade. E o que está sendo feito pra isso? Tem 10, pelo menos, 10 investigações em andamento, mais a Taintraer, tem a Dota de Santos, e eu acho que já foi feito um acordo com a Volkswagen nesse sentido, que ela indenizou, pagou mais de 30 milhões de indenizações, e essas empresas vão acabar indo pelo mesmo caminho, de responsabilização. E pra gente finalizar, qual que é a importância aí dos sindicatos atuarem aí nessa questão? É fundamental, porque os sindicatos, eles têm documentos, eles têm histórico de atuação, e os trabalhadores sozinhos, eles têm frágeis, vulneráveis, né? O sindicato tem que estar junto. Muito obrigado, Eugênia. Por nada. Eu estou aqui com a Rita, do Comitê de Anistia aí. Rita, primeiramente, o Brasil, nesse último período, passou aí pela Comissão de Justiça e Verdade, né? Qual que é a importância aí desse comitê pra mostrar os crimes aí da ditadura? A Comissão de Justiça é uma comissão criada em 2002, então é uma comissão do Estado. E a Comissão de Justiça repara as perseguições políticas que pessoas sindicalistas, pessoas que sofreram com a perseguição da repressão política militar no Brasil. Então, se você tem, se você passou por uma injustiça, se você foi perseguido, que era de organização política ou não era de organização política, mas foi perseguido, você pode entrar na Comissão de Justiça com o requerimento, comprovando essa perseguição. E essa perseguição tem uma reparação. E a reparação não é só uma reparação pecuniária, é uma reparação de pedido de desculpa do Estado. O Estado vai se reconhecer, o Estado que devia lhe proteger, ele lhe violentou, ele causou uma repressão, ele vai pedir desculpas a você. Então, a Comissão de Justiça, além do pedido de desculpa institucional, ela também tem um programa que se chama Clínica do Testemunho, que são clínicas que ajudam as pessoas a tratarem os traumas que tiveram em função da perseguição crítica. Sim, e... Então, Sérgio, muito obrigado, então. Muito obrigado, e qualquer coisa você me localiza depois que a gente continua conversando. Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Unizá a corpista, velho. Valeu, gente. Obrigado.